Oi meninas e meninos, bom dia! Olha a Mara aqui, Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo. Estou aqui na casa do Bruno e aqui é igual roça, né? O Bruno gosta de morar assim como se fosse roça. A casa está em construção, né? A parte de cima, então está muita coisa espalhada. Olha aqui, a parte do quintal, ali tem a cisterna, ele vai fazer uma área gourmet ali, ó. E o quintal não é muito grande, tem esse quintalzinho aqui. E aqui vocês podem ficar com o portão aberto, não tem perigo nenhum. O pezinho de acerola dele, que ele já pegou muita acerola, olha aqui, ó. E o Bruno está lá em cima, porque estão construindo dois quartos lá em cima. E o pedreiro, que é amigo nosso de anos, amizade sempre positiva e construtiva, amizade de anos, está fazendo para ele. Aqui tem uma redezinha, ó. Uma rede. Aqui são as coisas, né, os ferros que já estão prontos, olha os ferros, está vendo? Ó, então, cimento ali, bicicleta, então está essa baguncinha, porque a casa da parte de cima está em obra. Aqui, ó, são essas telinhas colonial, né? Está vendo? Estão dando para ver? Telinha colonial. Tem luz aqui, se eu achasse onde era, acho que acende para o lado de dentro. Ó, aqui tem mais duas bicicletas, lá, olha, mais duas bicicletas, está lá, churrasco. Hoje vai rolar um churrasco, acho que hoje vai rolar um churrasquinho. Se não rolar hoje, rola amanhã um churrasquinho. Ó, depois eu vou ver se eu consigo acender ali, tá? Vou ver se consigo. Está chovendo nesse momento, está serenando. Olha o pé de banana do Bruno, olha. É igual roça aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui a parte de cima. Cadê? Olha lá a parte de cima, peraí aqui. Olha lá, olha lá, está vendo? A parte de cima, deixa eu fixar. Olha lá, a parte de cima. O Paulinho está embolsando ali, ó. Falta embolsar essa coluna aqui, ó. Aí, Paulinho, dá uma alôzinha. Paulinho, ó, a gente crescemos juntos, olha. Paulinho tem a mesma idade de mim. Olha o Bruno ali, olha. Olha lá, você ainda tinha nascido ainda? Paulinho, a gente nasce... Nascemos, todo mundo brincava ali. Da minha idade. Olha só, pessoal. O Bruno é palhaço. Aí, ó, a parte de cima está sendo assim, ó. Ó. Nesse exato momento está serenando aqui. Vizinho do lado. Olha esse mamãozinho aqui que está cheio de mamão, olha. Então o quintal está assim, ó. Né? Mas em breve vai ficar tudo bonitinho, né? Aqui o Bruno... É. É. Sabe que o Bruno gosta de tudo nos trinques, né? Então ele está... Agora que ele veio para cá de vez, né? Porque senão ele só ia vir quando estivesse tudo pronto. Mas ele quis vir. Aqui tem uma casa do lado. Diz o Bruno que essa casa embaixo aqui está para alugar. Ele está querendo que eu venha morar aqui do lado dele. Mas não quero, não. Está aqui. O Bruno perturba demais. É. Kathleen acordou agora. Kathleen. Agora eu vou levar vocês na rua. Olha a paz que tem aqui. Olha, pessoal. Ó, é a roça, hein? É. O Bruno escolheu a parte da roça. Olha. Olha, pessoal. Olha a paz que tem aqui. Olha. Ó. O Bruno escolheu essa parte da roça. Olha que casa bonitinha ali, ó. Olha que graça. Olha o sossego. Ó. Olha a paz. Está vendo? Para lá. Vamos fazer um condomínio para lá, ó. Aqui tem muitos condomínios aqui. Aqui já vendeu esse terreno. O meu neto comprou. Acho que foi esse daqui. Aí eles fizeram uma rua sem saída. Aqui, ó. Aqui, ó. E aqui os passarinhos vivem soltos. Olha só, ó. Está vendo? É um pouquinho aqui para vocês verem. Né? Ó. Está ventando nesse exato momento. Não estou com maquiagem. Passei um creme agora. Né? E a paz. Ar puro. Ó. Ar puro. Está vendo? Quando estiver pronto, lá em cima vai ser dois quartos. Um da Ketley e outro do Breno. E vai ter um espaço que vai dar para ter bastante visita para dormir lá em cima. Porque ali naquela parte ali vai entrar vidro ali, ó. Então vai ficar. Vai dar para a gente muitas visitas. Se quiser dormir lá em cima, poder dormir lá. Estão gostando que eu estou compartilhando a parte da roça onde o Bruno mora? Né? Ó. É porque está chovendo. Não dá para eu ir. Porque senão eu ia mostrar para vocês. mais lá para frente, a rua bem largona, casas bonitas, muitas casas bonitas. Olha onde tem três cachorros. Olha ali. Olha lá. Que lindo esse cachorrinho. Que lindo esse cachorrinho. Ai, Bruno, bonitinho os cachorrinhos. Olha os cachorrinhos, gente. Que lindo. Olha aquela manchinha no rosto. Ih. Olha lá. Que graça. Olha lá, pequenininho abusado. Ih. Estão dando bom dia. Já falaram, agora chega. Faltou o outro. O outro acho que é velhinho, né? Qual? O de cá. Mas estão, olha que gracinha lá. Esse branco é bonito, né? Esse aqui é macho. Macho e chame. Então, para vocês verem, pessoal. Essa parte aqui é assim, ó. Esse silêncio, essa calma. Está vendo, Grã da Vitória? Vânio Alberto? Certo. Aqui é a parte que a gente fala que é a roça. Ali tem uma... A torre de transmissão. Acho que é de luz, né? É de luz. É, porque é de ferro, né? Aqui a internet pega muito bem. Muito bem a internet pega aqui. Então, aquela casa lá, ó. Mora uma senhora sozinha, que o Bruno falou. Ela fez aquela casa e sempre vem para aqui. Porque aqui é sossego, assim, ó. Essa paz. Gostaram que eu compartilhei com vocês um pouquinho? Eu não vou mais para lá. Porque se eu fosse mais para lá, mostraria a parte melhor. Essa casa, rua asfaltada, comércio grande. Se eu for para lá, gravarei para vocês. Mas pelo menos já, né? Mandei, assim, essa parte aqui para vocês verem, ó. Né? Aqui, ó. O Bruno ficou com esse portão reganhado aqui, ó. Até tarde, eu falo. O Bruno fica com o portão aqui, assim, reganhado. Aí eu vou fechar o portão, Bruno. Não tem perigo, não, mãe. É desse jeito, ó. Os cavalos passam aqui. Olha, mas não entra. Porque olha para a cara do Bruno. Passa a boa, Bruno? Ah, mas eu não vi nenhum até agora. Ah, está vendo como é que o Bruno é? Os bois dentro de casa. Então é isso. Mostrei, está serenando, tá? Sereninho. Estava ontem aqui no Rio de Janeiro. Eu falei para vocês, né? Que o prefeito deu ponto facultativo. Porque estava para vir uma chuva muito forte. Né? Mas graças a Deus. Para a região dos lagos aqui, essa parte que eu estou. Choveu, choveu, choveu. Mas não foi aquela chuva de ter muitos estragos. Mas Petrópolis, Petrópolis, pessoal. Eu quero ir em Petrópolis para gravar para vocês. Mas eu tenho medo. Porque se chover ali, eu vou de ralo. Porque Petrópolis é a montanha. E só Jesus na calça em Petrópolis. Né? Então foi isso que eu vim compartilhar com vocês. Bom dia. Sábado, né? Um sábado maravilhoso para todos vocês. E com essa vista assim, ó. Olha. Com essas árvores. Assim. A gente vamos encerrando o nosso vídeo. O Breno acordou agora. Coitado. O menino nem dorme. Porque o Paulinho não deixa ninguém dormir. O Paulinho acordou três horas da manhã. E a senhora é junto. Não, não. Eu acordei porque ele ligou o celular e ficou escutando lá. Não sei o que que o Paulinho estava vendo. Três horas. Aí eu peguei o celular, olhei. Três horas. Três horas da manhã, o Paulinho. Eu falei. Meu Deus do céu. Quatro horas. Isso é porque eu acordei tarde. Que horror. Porque eu acordei tarde. Entendeu? Se eu tivesse acordado no meu horário, era duas e meia. Vou pensar duas vezes. Eu vou falar para o Bruno. Paulinho está aí? Então não vou, não. Que ele não deixa ninguém dormir. A Gisele já tinha me falado. Ele acorda cedo, dona Mara. Se fosse a chuva para a praia, pô. Está vendo? Me culpam. Toda vez que eu venho aqui, sove, Bruno. Será que tem essa chuva? Vai ter seu frio. Eu nem trouxe nada de frio. Será que tem essa chuva? É. Está aparecendo hoje, Breno? Por quê? Você não gosta de aparecer? Eu não. Estou aparecendo aqui. Olha lá, Breno. Olha lá, olha lá. Pequenininho aqui. Pequenininho na altura. Olha o pé de bananeira do Bruno. Ele quer que vocês vejam bem de perto. Está dando para ver? Olha. Pézinho de banana. O Bruno gosta dessas coisas, né? Porque a gente foi criado assim. Quintal muito. Manda esses cachorros de teu cala a boca, Bruno. Os cachorros do Bruno. Ah, eu vou mostrar o Theo para vocês e a Nina. Ah, os cachorrinhos ficam ali, coitado do Bruno. Mas é isso. Então, eu compartilhei com vocês, né? Onde eu estou, a casa do Bruno. Ele está ali, ó. Com a mão cruzada ali, parecendo o doutor. Ali, ó. Sou eu. Olha lá, olha lá. Aí, hoje o Paulinho não vai dormir, porque o pedreiro antes quase caiu. Vou falar, vou falar. Pode falar. Estava eu e Gisele ali e a vizinha começou a chamar, chamar a Gisele. Estou me chamando, dona Mara? Eu falei, está aparecendo a Gisele. Vem aqui no portão, não viu ninguém. O Paulinho deitado ali. Roncando. Que estava escutando o ronco dele aqui. Quase que cai dali de cima. O Paulinho gosta de zoar, mas ele se ferrou, porque eu também gosto de zoar. Entendeu? Então, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, tá? Compartilhei com vocês, né? Esse meu menino aqui. Esse meu menino pequenininho, né? Esse pequenininho aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Breno. Dá tchau, Breno. Deixa eu passar aí. Tá mexendo com... Vai fazer massa agora pra ajudar. Tchau. Até o próximo vídeo. Ó. 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 Olha como é um palhaço, meninas. Ó. 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 É isso, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau. É cara de pau os dois, né? Ó. Ó. Ó.